Música No calor, muitas pessoas querem ficar com o mínimo possível de roupas. E é na praia que há um desfile de gente sarada, uma busca pelo corpo perfeito no famoso Projeto Verão. Mas é preciso tomar cuidado. Uma dieta exagerada e sem acompanhamento de um nutricionista pode trazer alguns problemas. Dependendo do caminho escolhido para a perda de peso, pode acontecer até mesmo uma deficiência da imunidade, que é um convite para as diferentes doenças. O Instante Saúde de hoje vai apontar alguns cuidados para aproveitar a estação mais quente do ano com saúde. Música Bom, o risco de fazer dieta rigorosa no verão são os mesmos, na verdade, de fazer uma dieta rigorosa em qualquer estação do ano. Acontece que no verão as pessoas que não se cuidam, não cuidam do peso da alimentação durante o ano, querem perder todo aquele peso que acumularam ao longo do ano e gastar tudo em duas semanas para ficar bem para o verão. Então, o risco que se corre é acabar perdendo massa muscular ao invés de gordura por não ter sido feito um bom planejamento de perda de peso. Música Alimentos muito gordurosos, como frituras, alimentos que a gordura está escondida. Então, muitas pessoas preferem comer... Ah, vou comer um salgado, mas é integral. Então, está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque o que tem naquele salgado integral? Muita gordura. Ele, apesar de não ser frito, as pessoas falam, Ah, mas é assado. Assado pode? Assado pode, desde que na massa do salgado não tenha tanta gordura como a gente vê por aí. Música A gordura, na verdade, a gente tem vários tipos de gordura. Gorduras que a gente considera boas e gorduras que a gente considera ruins. No verão, a gente tem que dar preferência para aquelas gorduras boas, como em outra estação também. Que gorduras são essas? As gorduras que estão contidas em castanhas, seja ela qual for, castanha do Pará, castanha do Brasil, nozes, amêndoas. E evitar as frituras, as margarinas, seja ela o tipo que for, o excesso de óleos vegetais no preparo dos alimentos. Essas são gorduras ruins que a gente deve evitar. Música A alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. É muito difícil a gente generalizar, porque cada indivíduo é um ser único. E hoje em dia a nutrição está tão avançada que a gente consegue perceber que alguma coisa, alguma dieta que sirva para mim, não serve para outra pessoa, e assim por diante. Então, o ideal é que cada um procure um profissional para saber a melhor forma de se cuidar, os melhores alimentos para se consumir. Lembrando que o verão é um período muito quente, então a hidratação é fundamental nessa época. Para perder peso, é aquilo que a gente deve fazer. Procurar um nutricionista, um especialista no assunto, para poder ter um auxílio melhor, junto com atividade física e alimentação saudável para perder peso. Agora que você já sabe como ter uma dieta mais controlada, pode aproveitar o verão de maneira mais saudável. Afinal, ninguém quer ficar doente em uma época tão boa. Essa edição do Estante Saúde fica por aqui. Confira mais da nossa programação no blog uva.br barra tv uva e nas redes sociais. Learn a